Eu sou Vlad Oliver. Neste vídeo a gente continua o processo de sculpt do nosso sapatão, tá amarrado? A gente faz um protótipo que, comparado com o da nossa referência, dá vontade de chorar. Chora aí, mas não para. É assim que a gente aprende. Bem, nesse vídeo a gente vai continuar mais ou menos onde a gente parou no vídeo anterior. A gente estava com uma primeira configuração do sapato e eu vou ser sincero para vocês que eu não garanto que eu consiga fazer. Porque eu testei diversas vezes a ferramenta Topology aqui e ela não se mostrou muito amigável para fazer o que nós estamos precisando. Vejam o seguinte, vou tentar dar um see-through aqui para vocês verem. Esta aqui é a referência do Matt Turo, ok? Mas o próprio Matt Turo é tão... Ele se cansa tanto do ZBrush que ele não consegue nem trocar o sapato de lado para fazer... Para poder encaixar essa referência aqui e a gente poder trabalhar sem ela, ok? Em todo caso, foi mais ou menos... Vejam, eu vou partir daqui e vou começar a desenhar e eu acho que isso tem a ver com... Vamos ver se eu consigo fazer mais ou menos a configuração de um sapato, ok? Vejam, está mais ou menos... Eu vou vir aqui, vou dividir a linha. Nunca dá certo, amigos. Podem acreditar que isso aqui é... A gente vai perdendo a sensibilidade. Eu estou com o mouse, o que piora a nossa situação, ok? Vejam... Muito bem. Não está de tudo perdido. Vejam, estou tentando fazer... Aqui, nosso amigo Matt Turo, ele faz um... Opa! Ele faz um acabamento aqui... Opa! Vamos continuar aqui para explicá-lo. Vejam, aqui... Ah, ele não gosta de mim. Vamos continuar. Depois a gente fala sobre esse acabamento. É... Esse acabamento tem a ver... Veja, eu não vou conseguir aqui... Agora sim... Temos algumas deficiências aqui, mas não importa. A base é... A seguinte... Vejam... Tenho dificuldades aqui... Estou tendo uma dificuldade a mais aqui... Enfim... Quase nunca dá certo... Ok? Ele não consegue me esclarecer porque que uma hora ele faz outra hora. Ele não faz a divisão aqui... Ok? Mas uma coisa que o Matt Turo faz é o seguinte... Ele aplica alguns... Aqui ele não deixa... Vejam que... É uma ferramenta esquisita... Quando eu venho aqui... Ele... Ele acaba fazendo a base... Vejam... Isso aqui a gente tem que testar... Tentativa e erro... 500 vezes... Ok? Se eu clico aqui... Eu tenho... A base... Essa base está errada... Como vocês já estão vendo... Ok? Mas a ideia é essa... Vamos fazer de novo... Depois de três tentativas eu consegui o que eu queria... Ok? O que eu preciso agora é... Veja... Opa! De novo... Eu estou clicando como se fosse... Ele não me deixa... Vamos ver... É isto que eu quero mostrar... Ou seja... Se eu venho aqui... E desenho... É isto... Preciso pegar sobre a linha... Opa! Pegar sobre a linha... Pegar sobre a linha... Aqui... Ok? De forma aqui... Isto aqui cirusa para eu fazer... Veja... Vou até pegar... Dividir mais uma vez aqui... Problemas... Não... Vou manter isto do jeito que está... Ok? Apesar de eu ter tido um problema aqui... Agora sim... Eu vou fazer... E pronto... Ficou mais ou menos... O que eu precisava... Ok? Isto aqui vai gerar uma... Um problema... O problema... Que vai gerar... É o seguinte... Eu não vou ter facilidade para... Escalar este objeto por aqui... Vamos ver se eu consigo... Opa! Foi até mais fácil do que eu imaginava... Agora venho aqui... E... Mais ou menos por aí... Ok? Como eu expliquei a vocês... Isso depende um pouco de uma sintonia fina... Ok? E ajustes que a gente pode ir fazendo... Ok? A gente não parou... O processo de ajuste... Vamos tirar... Essa ferramenta atrapalha... Quando... A gente... Muito bem... A gente pode vir aqui... Também com a ferramenta... Move... Em grandão... E... Ajustar melhor... Vejam... Ajustar melhor... A palmilha... Né? A parte de... Vejam... Está um pouco grande aqui... Talvez a gente tenha que reduzir um pouquinho aqui... Mas... Basicamente... Vejam... Basicamente... Eu já tenho... Vamos reduzir aqui também um pouco... Que está muito... Aqui... Um pouco mais ainda... Aqui... Eu acho que por aqui... A gente já começa a ter... Uma boa configuração... Do nosso objeto... Ok? Bem... Uma coisa que vocês vão... Notar aqui... Que me deixa com uma tremenda raiva... É... É difícil aqui... Vejam... O processo de scale... É... O scale não... Não linear aqui... Ele é bem complexo... De entender na ferramenta nova... Ok? Vejam... Vou dar um draw aqui... Para vocês entenderem... Vejam... Que coisa triste... Se eu olho isso aqui... É... Eu sou um modelador... Eu já modelei um tênis... Inclusive... Que é o tênis da nossa bonequinha... Ok? Então... É... Me causa uma certa... Vamos dar um move aqui... Vamos encaixar... Isso aqui... Aqui... Deus do céu... É... Ruim... É... Ruim... Veja... Ele acaba girando... Quando você não quer que ele gire... Acaba dando umas... Umas pernadas aqui... Que não são bacanas... Ok? Veja... Vou botar isso aqui... Vou ver o que que tá acontecendo de errado aqui... Eu só queria o scale... Muito bem... Se eu tô com a ferramenta scale aqui... Eu posso clicar... Que eu quero o scale... E aumentar... O meu... Scale aqui... Agora se eu venho com move... Move pra cá... É o que... Eu preciso... Talvez move pra cá também... Ok? E... O meu sapatinho tá mais ou menos aqui... Mas quando você compara... Com o Matt Turrell... Por exemplo... Dá vontade de chorar... Nos vemos no próximo vídeo... Isto é um treinamento... Aqui a gente continua pondo tênis... Parado... Se você gostou... Não esquece da gente... A gente precisa da sua participação... Para continuar por aqui... Ensino gratuito de tecnologia... Eu abraço essa causa... Abraço você também... Eu abraço essa causa... Abraço você também...